Olá pessoal, olha eu, Vossa Regina, aqui com vocês. E hoje eu vou mostrar o antes e o depois do levantamento do caldex da rosa do deserto. Não se esqueça, se você gostar do vídeo, deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, vem comigo! Esse foi o primeiro levantamento de caldex. Uns meses depois, brotou as folhas e um pouco mais começou a florir. Bom, depois de dois anos, ela estava assim e aí resolvi fazer o segundo levantamento de caldex. Cinco meses depois, ela já está assim. Eu retirei a planta do vaso, lavei bem para tirar a terra, cortei as raízes, burricei água oxigenada misturada com água, duas colheres de chá para meio litro de água. Burricei esta mistura nas raízes cortadas. Depois eu sequei e passei cola instantânea. Cortei os galhos e passei canela em pó. Quanto à terra, usei uma parte de areia de construção, uma parte de composto orgânico e uma porção de carvão vegetal. Misturei tudo e plantei. Então, ela ficou uns três dias na cozinha, que é um local com muita luminosidade, porém longe do sol. Três dias depois, eu coloquei ela onde está agora. Bate sol, mas ela está embaixo de um telhado protegido da chuva. Os dias estavam nublados e frescos. Daí foi mais fácil para a planta se adaptar. E vejam como ela está agora. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!